O governo Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional uma proposta que não dá aumento real do salário mínimo e corta o auxílio emergencial pela metade. Assim, Bolsonaro condena os trabalhadores a um salário de miséria e torna quase impossível a vida dos mais pobres. Isso é ruim para a economia, porque diminui o consumo das famílias e é péssimo para a vida do povo, que já se encontra no sufoco. Bolsonaro mostra que governa para os banqueiros e que se lasque a classe trabalhadora. Vamos juntos pressionar o Congresso Nacional para que mantenha a ajuda de R$ 600 até dezembro por geração de empregos, por aumento real do salário mínimo. Vamos seguir juntos lutando em defesa da vida, da democracia e do emprego.